Olá, gente linda e maravilhosa e tudo de bom da internet. Já começa esse vídeo deixando seu like? Porque o bebê reborn merece, não merece? Olha esse pezinho. Deixa seu like olhando pra esse pezinho. Um, dois, três. Deixou seu like? Agora sim, eu sou a Simone Fortuna. Tô aparecendo aí na tela pra vocês. Faço bebê reborn já há 17 anos. Sou apaixonada pelo meu trabalho. E tenho o maior site de bebês reborn à pronta entrega no Brasil. Que é o www.simonefortuna.com.br barra pronta entrega. E essa coisa linda aqui foi escolhida lá no nosso site. E vai seguir viagem pra conhecer a mamãe. Mas é claro que antes eu tenho que mostrar cada detalhe dessa coisinha linda pra vocês. E se você tá doidinho aí pra ter uma mini bebê reborn de silicone. Ou uma bebê reborn tradicional. Cola lá no nosso site. Porque eu tenho mais de 60 modelos. Você pode parcelar em até 6 vezes sem juros. E elas vão pra casa com um enxoval maravilhoso. Agora eu vou mostrar os detalhes dessa princesa aqui, gente. Olha isso. Olha isso. Uma bebê reborn de silicone. Toda molinha. Olha isso aqui, gente. Olha isso. Ela fica na posição. Olha isso. Toda posição ela faz. Pode molhar. Pode dar banho. Porque essa aqui é de silicone full. Quando você aperta ela, ela é todinha em silicone. Toda enraizada fio a fio. É a coisinha mais linda, gente. Dentro de uns 20 dias vai chegar mais dessa bebezinha aqui lá no site. Mas nós temos mais de 60 modelos. Tem muita bebezinha lá no site pra vocês. Eu queria que você comentasse aí. Você gosta de mini bebê reborn de silicone? Qual você prefere? Mini bebê reborn de silicone? Ou bebê reborn tradicional? Coisinha linda aqui. Apesar dele ser um tiquinho de gente, muito molinho, muito fofinho. Olha isso, gente. Olha que coisa linda. Olha a boquinha. A boquinha abre pra pôr a chupetinha. A chupetinha tem uma coisa mais linda. Ela leva pra casa enxovalzinho completo, como todos os bebês reborns lá do site. E eu vou mostrar esse enxovalzinho pra vocês. Ai, gente, eu não dou conta não. Olha isso aqui. Toda molinha. Olha a perninha balançando. É muito fofa. É fofa demais. Bora lá ver o enxovalzinho dela? Vem com a gente. Agora sim, Famílias Fortunas. Chegou a hora de vocês verem o que acompanha. O nosso tiquinho de gente. Olha a perninha molinha. Ah, não, gente. Quem que aguenta isso aqui? Eu não dou conta. Eu amo esse travesseirinho que eu comprei. Porque eu coloco ela no travesseirinho e fica parecendo que ela tá numa poltroninha. Ah, gente. Quem que dá conta? A perninha molinha. Olha esse bracinho. Olha isso, pessoal. Não dá. Não dá. Olha aqui a boquinha que abre. Ah, não. Muito apaixonado por esses mini bebês de silicone. Não dá. Não dá. Vou mostrar pra vocês tudo que acompanha os bebezinhos, os mini bebezinhos de silicone. Olha o tamanho dela, ó. Ela tem 20 centímetros. É mais ou menos o tamanho da minha mão. Coisa mais linda. Toda molinha. Barriguinha. Tudo nela é inteira. Ela é inteira. Ela é silicone full, tá, gente? Vamos lá. Aqui tem o guia de cuidado dela. E atrás tem outro, né? São duas folhas dessa daqui. A parte de trás tem os dados do bebê e embaixo o teste do pezinho. Essa daqui é a mantinha que ela vai enroladinha. Eu enrolo ela na mantinha antes de colocar na caixa. Aqui é a chupetinha dela. A chupetinha dela é de elefantinho. Quem que aguenta? Aqui é a mamadeirinha dela. A mamadeira dela não é de leite falso, tá, gente? É só uma mamadeirinha de brincadeira mesmo. Porque como ela tem a boquinha aberta, o biquinho encaixa bem bonitinho. Aqui são as fraldinhas descartáveis dela. Quem que aguenta? Tem fraldinha descartável. Aqui é a solução pra pentear o cabelinho. E uma escovinha de dente. Porque como o cabelinho dela, a cabecinha é muito pequenininha, eu mando uma mini escovinha de dente pra pentear. Aqui são os acessórios de cabelo. Ela vai com aquele na cabecinha e eu mando mais dois. Olha isso aqui, gente. Ah, não, gente. Olha o tamanho. Quem que aguenta? Não dá, não dá. É muito fofo. Aqui é a outra roupinha dela. Ela vai com um vestidinho. E aqui na parte da frente tem uma toquinha e o sapatinho que combina com essa roupinha aqui. E aqui o mascotinho dela, que é um ursinho. Quase do meu tamanho, gente. Tudo isso vai bem arrumadinho com o papel de seda em volta nessa caixa aqui. E dentro da caixa ainda tem mais uma mantinha. Estilo aquelas mantinhas de hospital americano. Não sabe quando o bebezinho nasce? Tudo isso acompanha essa princesa. Vocês piraram na mini de silicone? Eu amei a mini de silicone, gente. Muito em breve lá no site nós vamos ter mais bebês de silicone. Elas chegam e esgotam bem rápido. Então, fiquem de olho. Dessas mini, eu acredito que daqui 15 dias já tenha mais. Mas é bom ficar de olho, porque todo dia entra bebezinho reborn novo. E se você quiser um bebezinho reborn disponível para entrega imediata, corre lá no www.simonefortuna.com.br barra pronta entrega, porque você já sabe, é o maior site de bebês reborn a pronta entrega no Brasil. Com mais de 60 bebês reborn disponíveis para entrega imediata. Então, quando você compra, os bebês são enviados imediatamente. E você pode parcelar em até 6 vezes sem juros. Eu espero que vocês tenham amado o vídeo de hoje. Eu sou muito apaixonada por essa nenê das perninhas mole e o pezinho pequenininho. E se você gostou, poxa, deixa seu like, faz esse vídeo ir mais adiante. Cada vez que você deixa seu like e faz um comentário aqui para mim, você ajuda nós, os criadores de conteúdo, a trazermos mais conteúdos bacanas, mais coisas do mundo reborn para vocês. Um beijo, família Fortuna. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Manda beijo, princesinha. Tchau, tchau.